Música Presidente da República José Ramozorta considera Acto NEB desconfia a empresa Preissosalo O de falsifica Sacafoss com marca Folsom Bafale Sacafoss com marca Globus Necrimi, tamatenta lo hipopo O de retan lucro Também se festaram o seu governo Ato ralo-controlo notaca a empresa Cira Nebetenta Bolsa-Povo, tamataya honesto E a actividade e negocio O de retanel do governo O de retanel do Ministério do Comércio e Indústria O de retanel do CAC O Provedorio de Direitos Humanos Polícia O de retanel da inspeção O de retanel do negociante Comerciante sabe desonesto Que lá é ali os sentimentos Lá é ali honestidade Para o comercio Lá é ali sentimentos Para o povo que há Ação ação é que há uma só E se a cara possa Tão que há Fãn Fós da Béat Lá de ar Indústria tem que Para o negocio Taca Se ela contribui Boatida Para o desenvolvimento Rai da Nenha Cira tem que Taca queda Sire na loja Taca queda Sire na business Açai Sire na licença Informa Para o Procurador-Geral Para a República Para o caso O processo O crime Para se Aparar E Bécora Também É nesse atentado Contra a saúde Pública E atentado Para o interesse Estado